O Nuno Marco é assim das melhores pessoas do mundo, se não a melhor. O Homem que Mordeu o Cão é um planeta, é o planeta do Marco. Para mim era quase religioso ouvir o Homem que Mordeu o Cão todas as manhãs. É uma referência na rádio em Portugal. Nós íamos o caminho todo no autocarro a ler o livro, a ouvir as histórias do Homem que Mordeu o Cão e era maravilhoso. E foi um choque quando ele pôs a rubrica no ar. Gosto de ouvir o Nuno a deambular pela maionese. Foi muito divertido começar o dia com a frase, título deste episódio. Como é que o Nuno Marco tem tanto sucesso, a rubrica tem um sucesso incrível. Eu acho que ele devia ter faturado muito mais ao longo da vida dele do que aquilo que faturou. Eu ouvia-os a caminho da faculdade, divertia-me imenso. Ah, faturar, faturar. Mesmo esta noite, no Coliseu, não sei se... Eu não sei o que te respondi. Muito bom! Para mim, as melhores histórias do Homem que Mordeu o Cão são as tuas histórias, são as histórias da tua vida. É uma imagem de marca da rádio comercial. No princípio, era muito difícil de vender. Os patrocinadores não se queriam associar a uma rubrica que era demasiado à frente, demasiado ousada, demasiado revolucionada. De muita diversão, de muito trabalho. Sempre que eu ouvia aquele, oh, oh, do genérico, eu, ah, espera, punha mais alto. É pá, já dura há 20 anos, sei lá, tanta coisa aconteceu nestes últimos 20 anos. Não está sem mim, diria que era uma dor de cabeça. Ipá! Olha, boa ideia, é verdade. Aquele primeiro dia de trabalho com ele, foi com ele e com o resto da equipa, o meu coração quase que me saiu pela boca. Continuo a admirá-lo muito, sim. É indescritível o Nuno Markle. Como é que é possível descrever o Nuno Markle? Um adolescente, preso no corpo de um quarentão. É uma pessoa que não vive neste mundo. Não vive, não vive. Vive no outro mundo. O Nuno é um amor. Eu acho que o Markle é muito boa pessoa, muito boa pessoa e um talento incrível. Aquele ar de eterno sonhador que ele tem, super-herói da Marvel. Uma capacidade de trabalho única. Trabalha, 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 trabalha. Um louco racional. E é um verdadeiro maluco, não é? Quem dera a nós temos mais pessoas como o Nuno Markle, super-divertido e com um coração enorme. Eu gosto de estar a falar como se ele estivesse a começar, não é? Há 20 anos com o homem que mordeu o cão, mas o Nuno Markle tem realmente potencial. Tem mesmo potencial. Pode fazer uma rebrica ou outra. O Nuno Markle, eu acho que um dia vai ser uma confirmação deste. Mas disfarçado. Porque lá no fundo ele é o nosso super-herói. É um ser humano com um H muito grande. Beijinho. Sabes que gosto muito de ti. Já te disse isto várias vezes e és o maior. Digam-me para dizer. És o maior. Estamos juntos. Grande abraço. Nuno. Só faltam mais 20 anos. Portanto, não será o homem que mordeu o cão. Se calhar será, sei lá, outra coisa qualquer, mas contemos contigo. Um abraço. Continua a trazer a tua história de vida para a rádio, que é o que nós mais gostamos. Beijinho muito grande. Parabéns. Nuno, és grande. És espetacular. Posso aportar-te os fechês? Posso.